Temos aqui o doutor Paulo Saragossa da Mata, um advogado conceituado no âmbito do Direito Penal em Portugal, e temos todo o gosto em dele aqui. Doutor Paulo, ah Paulo, desculpe lá, diga-me quem é que é o Paulo Saragossa da Mata, gostaria que nos explicasse um bocadinho o seu percurso académico e profissional até o dia de hoje. Bem, já é uma história um bocadinho longa, os anos foram passando. Olha, eu comecei o meu estudo académico na Universidade Católica Portuguesa, à data diferente de hoje, com menos cursos, muito pouca gente em comparação com a clássica. Fiz lá o ano zero, que havia a data, e depois o curso sobre os cinco anos de curso. No último ano de curso, que tinha cinco anos à época, ou seja, quando errei o quarto, concorri para uma figura que não existe hoje em dia, que é monitor, é um género de assistente de segunda classe, na Faculdade de Direito de Lisboa. Entrávamos, mesmo naquela data, entrávamos por concurso, fazíamos um trabalho, e comecei a dar aulas na clássica, ao mesmo tempo que acabava o meu curso na Católica. Comecei a dar aulas de direito da família e das sucessões, onde estive, aliás, dois anos com o professor Pamplona, na Corte de Real, à data também professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Acabando o curso, obviamente, pensei o que é que vou fazer agora na vida, o que é que me apetece mesmo, e tinha uma pequena dúvida, muito pequena dúvida, sobre se deveria ser advogado, que era a opção mais óbvia, mais clara, ou se, ao contrário, devia tentar uma carreira diplomática. Já tenho uma prima que, do mesmo ano que eu, que fez exatamente a opção pela carreira diplomática, e que ainda hoje lá está, já com a categoria de embaixadora também. Não está arrependido, então? Não, estou nada arrependido, estou, pelo contrário, acho que foi até ao momento, ainda me faltam, diria eu, ainda me faltam... Um advogado nunca se reforma, não é verdade? Nunca se reforma, contando que tenha capacidades para trabalhar até aos 70 anos. Ainda me faltam, ainda me faltam 17 anos, mas estes 30 já foram particularmente vivos. Porquê? Porque eu depois começava a dizer, acabei, acabei a faculdade, comecei a estagiar. Acabei em julho, comecei a estagiar logo em setembro. Já lhe digo uma pequena nota sobre este início do estágio, que era muito diferente também à época. E continuei a minha carreira na Faculdade de Direito de Aulas. Entretanto, acabei a mestrá-lo, entrei mesmo como assistente e fui fazendo essa carreira durante vários anos, até o ano 2009, ao fim de 2009, quase 2010. Sempre passando por muitas cadeiras, ou seja, dei família e sucessões, dei introdução ao estudo do direito, dei direito às obrigações, penal 1, penal 2, processo penal, o processo civil 1 e 2 também. E, portanto, foram, foi muito bom. Na medida em que fui estudando segunda vez todas as cadeiras que tinha aprendido no curso, porque realmente no curso nós estudávamos imenso para as frequências, para os exames, mas não ficamos a saber nada que não seja onde procurar, qual é o índice dos livros. E este segundo round de estudos, que durou 16, 17 anos, foi importante. Na parte do curso académico foi isto, depois nunca cheguei a acabar o doutoramento, embora tenha sido admitido, ainda escrevi, muita parte do doutoramento, mas nunca o cheguei a defender, nem a entregar, nem a defender. Tenho esperança que ainda faça isso. Talvez quando acabar a advocacia aos 70, depois sigo com o doutoramento até aos 80. E, portanto, na parte académica foi isto. Depois, na parte da advocacia foi muito viva, muito rica, não quer dizer que a parte académica não tenha sido muito proveitosa. Foi, muito interessante. Mas a vida da advogada acho que é aquela que estava talhada para eu fazer. Acho que hoje em dia não sei mesmo de fazer mais nada, que não seja fazer julgamentos, fazer peças processuais cada vez menos. Mas, graças a Deus, hoje em dia faço menos peças, mas continuo a fazer muita barra. E há uma coisa que eu sempre fiz ao longo destes 30 anos. Foi publicar, fui publicar textos académicos, mesmo quando deixei para o lado direito, continuei a escrever e a publicar artigos em revistas técnicas. Portanto, foi assim um período longo, mas que me está a saber muito bem. Fico sempre. Muito bem. Uma história bastante rica. E, portanto, e nesta linha gostaríamos de saber, porquê que quis direito penal? Consegui ir enverdar para esta jornada no direito penal? Vamos ver. O direito penal é fascinante. E isso nota-se nos rapazes e raparigas que saem da faculdade. Porque o direito penal tem sempre aquela aura de romantismo que mais nenhum ramo de direito. Nós, quando pensamos em direito, não sendo da área, uma pessoa de fora, a primeira ideia que tem é de julgamentos criminais. Ninguém se interessa muito pelos julgamentos civis. As pessoas gostam. É do julgamento penal. É onde se jogam as partes mais importantes da vida de qualquer pessoa. Reparo que, se o Rodrigo se eu não ouvir bem, se nós tivermos uma dívida a ser cobrada, uma fábrica para abrir ou fechar, um contrato de comércio internacional com uma exportação de milhões e milhões de dólares, é tudo muito interessante. Dá tudo imenso dinheiro. Aliás, qualquer pessoa que pratique na área do direito comercial, hoje em dia não se chama comercial, hoje em dia se chama-lhe corporate. Ou então é mergers and acquisitions. É tudo muito chique. Mas, em boa rigor, ninguém quer saber daquilo, como é óbvio, não é? O que as pessoas querem é a parte mais sumarenta da sociedade. Reparo, o direito penal, e isto não quer dizer que tenha sido a razão que me levou a fazer direito penal, mas estou a explicar o que é que em geral as pessoas, os rapazes republicanos que são meus estagiários que chegam aos escritórios, mesmo aos grandes escritórios, todos têm esta ideia do penal. Porque a ideia é ali que você, hoje em dia, joga a sua liberdade. É ali que você joga também até o seu bom nome, a sua honra, imaginando que as pessoas estão erradamente acusadas, por exemplo. Mas, historicamente, era onde você também jogava a sua integridade física e a sua vida. E, portanto, é aquela área mais densa. Também lhe devo dizer uma coisa, eu fiz julgamentos, tirando de direito tributário, eu fiz julgamentos das áreas todas. da responsabilidade e do comercial até ao crime, claro, está possível, tudo. E administrativo. Mas, nunca se sente a mesma coisa quando se entra num julgamento penal e num outro julgamento. Num julgamento penal, nós temos na nossa mão realmente coisas importantes e não podemos... Eu diria que... A nossa sensação é que eu não posso falhar. Eu não posso falhar nisto. Eu não posso falhar porque de mim está a depender muita coisa. E, portanto, isto é o aspecto romântico do direito tributário. Eu chamo-lhe romântico porque realmente tem aquela carga emocional e depois tem as coisas mais negras, não sei se sabem, mas Portugal teve, antes de chegarmos à modernidade, ao século XIX, Portugal teve três grandes compilações jurídicas, são as ordenações, as afonsinas, as manuelinas e as filipinas. Estas ordenações eram um conjunto enorme de livros gigantescos enormes, que eu estou descrito à época, sempre compostas de cinco livros. E o último livro era o direito penal. E vocês sabem como é que se chamava o quinto livro? O livro negro. Chamava-se o livro negro. Porque tem lá está esta carga. Mas por que é que eu fui para o direito penal? Foi só por este aspecto romântico? Não, não foi. Claro que havia umas séries de televisão magníficas, quando eu era bíblico, ou seja, não é do vosso tempo, mas o Carly Mason, por exemplo, era um super mega advogado que ao mesmo tempo fazia a própria investigação no mundo da Glossaxónica. Isto é possível. Acompanhado de um rapaz que era o seu assistente e uma rapariga que era a sua secretária. E isto... Então essa série devorava cada episódio que saía porque naquele tempo não puxávamos para trás nem para a frente, nem íamos ver na internet, não esperávamos que a televisão nos desse o programa. Mas olha, foi uma coisa bastante mais prosaica que me deu o kick-off para ir para o penal. É que foi... Foi uma cadeira em que eu tirei na escrita a única nota que não me permitia dispensar a cadeira. Tirei 10. Eu nunca tinha tirado um 10 numa frequência, o direito penal estava no quarto do ano, o processo penal no quinto, desde bem que não. e eu fiquei absolutamente com o meu ego desfeito. porque era bom aluno e aquilo... Mas que diabo? O que é que aconteceu aqui? Então fui fazer melhoria de nota e claro que recuperei a nota para o meu padrão normal, mas fiquei com aquela pequena mágoa. Chego ao processo penal. Tenho uma nota... Corriqueiríssimo. Tinha tido um 13, acho eu 12 ou 13. Estava dispensado. E disse... Não, isto não pode ser assim. Está sempre a correr mal nesta área. Vamos lá fazer uma melhoria de processo penal. Na altura, o professor de processo penal era o senhor professor Germano Marques de Silva, que estava no início da sua carreira, tinha-se doutorado um ano ou dois anos, talvez uns dois anos antes. E sendo uma pessoa de quem gosto muitíssimo hoje em dia e até posso considerar um amigo nesta vida de advogado e académica, na altura eu e ele não gostávamos muito um do outro. Ele não simpatizava com o miúdo, eu também não simpatizava com o professor. Então eu disse... Ah, vamos lá trabalhar. E o que é que acontece naturalmente? A ânsia por trabalhar naquela área que tinha sido a única que academicamente não tinha ficado bem ao início. E então tirei-me ao penal. Sendo certo que o Luís, estando agora já neste mundo do direito prático, é capaz de já se ter apercebido isto, os grandes escritórios, as grandes sociedades à data, não faziam... Um grande escritório à data tinha 22 advogados, só para ter uma noção, não tinha 400. E ninguém fazia direito penal, ninguém que fosse minimamente... Com, diria eu, com um pergaminho académico ou com um nível social mais elevadinho. Eu fazia direito penal, era uma vergonha, porque era um tema que ninguém queria saber, e as pessoas associavam o direito penal ao crime de faca e aliviar. Eu lembro-me que a primeira vez que me deixaram no escritório em que eu estava a fazer uma queixa-crime foi por um cheque sem provisão. Portanto, aquele direito penal assim mais levezinho, mais sem sangue, sem dor. Mas comecei a fazer, mesmo não queria ou não queria, mas comecei a fazer, me tive um pezinho. E na altura, havia um colega meu, mais velho, que tinha publicado um pequeno livro de questões de direito penal e económico. Historicamente, havia o professor Figueiredo Dias e o professor Costa Andrade que tinham escrito uns artigos, muitos anos antes, ainda na preparação dos códigos atuais sobre o direito penal e económico, eram os crimes de assambarcamento, o crime de contrabando, etc. E eu comecei a estudar os crimes da Bolsa. O crime de insider trading, o crime de manipulação do mercado, e os meus colegas todos me diziam mas por que estudas tudo isso? Isso nunca vai chegar a Portugal, isso é daquelas coisas que só os americanos é que se interessam e havia uma lei na Suíça, ninguém queria saber daquilo. Tanto queria saber que um dos meus relatórios de mestrado é precisamente sobre o crime de insider trading, abuso de informação privilegiada no mercado, títulos da Bolsa, e passado muito pouco tempo, meses, sou chamado por um colega, precisamente o tal que já tinha escrito, o doutor Pedro Rosa Machado, que tinha escrito algumas coisas de direito penal e económico, de alguma forma para assistir ao primeiro julgamento que se fez em Portugal de um caso de abuso de informação privilegiada. Ora, foi, ouro sobre azul, vi o direito penal e económico que ainda estava a nascer em Portugal numa sala de audiências, vi como é que correu, e deu-me força de dizer, não, é esta área que eu quero. E tem graça, foi por aí que estive o resto do tempo até hoje, mas, em portanto, evoluiu um bocadinho na especialização, diria, nós cada vez nos especializamos mais, e não é só o direito penal, não é só o direito penal, não é só o direito penal de económico, é o direito processual penal, aquele que mais me interessa. as pessoas normalmente, academicamente, historicamente, acham que os processos são uma parte menor e que o direito substantivo é a parte maior, penal seria a coisa digna, o processo penal, quando é uma coisinha, está de lado, não é, de todo, o processo penal, eu diria, é uma parte fundamental para a própria estrutura da teoria do direito penal e para a implementação diária do direito constitucional, não é, mas os direitos liberados e garantias. E, portanto, estou no meu mundo, processo penal, direitos humanos e direito penal, que lá está ação é este aí. Portanto, foi mais ou menos isto que me levou a escolher. Ok, muito interessante, muito interessante. Paulo, e diga-me uma coisa, como é que foi o seu primeiro julgamento? Disse que fez a primeira queixa cair-me e era uma queixa... De um cheque... De um cheque... De um cheque... Exatamente. Queria saber como é que foi o seu primeiro julgamento e depois também até o julgamento mais importante que teve na sua carreira até agora, até os dias de hoje? O primeiro é fácil, que é uma questão cronológica. À minha época, as defesas oficiosas de quem não tinha possibilidade de se prender por falta de meios económicos ou porque não queria contratar um advogado, não era feita por advogados inscritos numa lista organizada pela Ordem dos Advogados. Não era assim. Quem obrigatoriamente fazia as defesas oficiosas eram os advogados estagiários. Vou aqui contar uma pequena história de... Mas deixe-me só dizer esta nota. Sim, sim. Havia um bocadinho a ideia de que por sermos advogados estagiários éramos relativamente incompetentes e portanto entregava-se a defesa oficiosa daqueles que não podiam defender a quem tinha menos experiência e que era associada a alguma incompetência, o que era absolutamente injusto. Absolutamente injusto. Eu fiz durante o meu período de estágio um ano e meio fiz 142 defesas oficiosas em ano e meio e eu tive muitos colegas meus a fazer o mesmo estágio ao mesmo tempo quer no ano anterior quer no ano seguinte quer no ano seguinte que podiam não ter experiência que não tínhamos estávamos a começar a nossa vida mas que nos dedicávamos imensamente aos processos. Porquê? Porque era-nos entregue um processo a sério e nós éramos ainda aprendizes ou seja era, eu diria uma relativa injustiça para as pessoas que careciam de defesa oficiosa porque realmente não tinham um advogado com 5 ou 10 ou 15 anos de experiência mas há uma coisa que as pessoas tinham tinham advogados muito empenhados em não serem apanhados por serem incompetentes. Era um grande estímulo a estudar a estar preparado mas era um choque brutal. E então o meu primeiro julgamento foi feito foi feito no Tribunal da Boa Hora que era o Tribunal Penal várias a data ou seja, tribunais coletivos aquilo que hoje chamamos de juízo central criminal onde se onde se fala dos crimes como penas superiores a 3 anos de prisão a 5 anos de prisão conforme foi variando ao longo dos anos e portanto entregamos não só os mais simples mas também os mais graves então fui ao Tribunal da Boa Hora fazer um crime de burla um senhor particularmente criativo verdadeiramente burlão obviamente e em que me coube a obrigação de o defender naquela altura até com uma pena que estava pedida pelo Ministério Público uma pena relativamente baixa porque os valores também não eram propriamente valores muito elevados e o que é que acontece obviamente que o homem teria de ser condenado não havia outra hipótese e a minha grande a minha grande como dizer o meu grande objetivo o meu grande propósito era o de que lhe fosse aplicada a pena mais baixa possível porque as pessoas não se podem esquecer que um advogado não luta sempre pela absolvição há casos em que obviamente tem que haver uma sanção criminal e a função do advogado criminal é garantir que o processo segue todas as regras e que não há violações do processo porque o processo serve para garantir direitos, liberdades e garantias das pessoas e claro que a pena seja o mais próximo daquilo que nós achamos que é a justa medida para castigar a pessoa o mais baixa possível mas claro que não poderia ser uma coisa linear eu raras vezes tive casos lineares na vida acontece sempre qualquer coisa fora da ordem e não tive uma boa relação com o tribunal coletivo nomeada com o presidente daquele tribunal daquele julgamento e suscitei imensas questões processuais que se iam verificando ao longo do processo e que apanhei vindas da parte anterior do processo fui nomeada apenas para o julgamento e chega-se a determinada altura no processo e consegue-se descobrir uma coisa extraordinária é que o homem que está a ser julgado tem exatamente o mesmo nome do burlão mas tinha um geno de 30 anos de diferença de idade e portanto descobre-se que o pobre homem que ali estava realmente não tinha nada a ver com aquilo até que já era um senhor bastante idoso e perguntar-me mas como é que se chega a julgamento com um erro de pessoa coisa mais simples do mundo não houve uma conferência do número do bilhete de identidade hoje em dia cartão de cidade e portanto o homem tinha exatamente o mesmo nome vivia na mesma cidade que era Lisboa tinha moradas que não batiam certo obviamente coisa que não era de estranhar porque as pessoas podem mudar de morada em Portugal não há obrigação de declararmos onde é que estamos a viver ao contrário da Alemanha e descobre-se realmente e agora a parte do orgulho e porquê que se descobre que não era a mesma pessoa e havia um erro de número do cartão de cidadão porque o estagiário muito promenorizado a estudar tudo foi conferir os números de cartão de cidadão perguntar-me-ão porquê não faço a mínima ideia naquele caso significou a diferença entre o homem ser condenado porque realmente a burlada claríssima ou não ser condenado e portanto foi o meu primeiro julgamento e a minha primeira absolvição sem dúvida que é uma história espetacular acho que é o primeiro julgamento de sonho que ganhei naturalmente que ganhei um prazer prático pois claro pois claro sim eu acho que isso tem imenso interesse essa questão de os advogados estagiários na altura poderem fazer nomeações oficiosas acho que estimulava imenso atualmente já não é o caso mas claro hoje em dia não se faz já não se pode mas Luís mal não se faz mal eu digo porquê porque não temos que associar pouca idade com incompetência a pouca idade significa que a pessoa tem pouca experiência mas não quer dizer incompetência e às vezes o sermos confrontados com situações mais difíceis mais desafiadoras para quem está a começar uma carreira faz bem não estou a dizer que é sempre óbvio que não é sempre uma pessoa não pode estar sujeita a um stress permanente de grande dificuldade durante aqueles primeiros anos aquele primeiro ano e meio de vida não podia estar sempre num pânico de errado mas era assim que acontecia e mais o patrono não se preocupava absolutamente nada com as suas defesas oficiosas nem sabia que elas existiam e as nossas defesas oficiosas podiam ser de várias áreas podiam ser de civil podiam ser de penal podiam ser de direito de trabalho portanto era o que fosse eu fiz um direito de trabalho fugia a sete pés até porque era daquelas cadeiras que nunca tinha encostado na faculdade portanto eu fugia das defesas oficiosas sempre que podia mas às vezes lá calhava uma que não se podia deixar de fazer mas isto para até o histórico foi o primeiro claro e então diga-me o mais importante e marcante se estiverem conectados se não pode fazer muito bem importante é difícil graduá-los de importância para mim tem todos por razões diferentes tem importância houve sempre desafios desafios o direito penal e o processo penal tem uma característica é que os casos raramente se repetem ao contrário do que se possa pensar então o Luís ou o Victor não iam dizer assim mas faz sempre o direito penal económico hoje em dia é muito rápido fazer outra coisa é verdade e portanto o direito penal económico dentro de um certo tipo de crime como é que isto pode ser minimamente criativo isso é que é aí que está a beleza é que eu não me canso pelos temas os temas são sempre novos são sempre criativos há novas questões jurídicas em 30 anos mudou imensa coisa já vos dou um exemplo que é um exemplo que também tenho orgulho pessoal hoje estou a pentear o meu ego enquanto falo convosco mas é difícil escolher o mais importante há aqueles marcantes realmente há casos muito marcantes fiz um julgamento que para terem a noção o processo já agora para quem está a ouvir aqui não seja da área como o Luís perceber o processo de crime tem uma fase inicial que é a investigação feita pelo Ministério Público chama-se inquérito depois quando há uma acusação podemos ir diretamente para julgamento contestar e ir para julgamento ou podemos ter uma fase intermédia que é a instrução em que se pede um juiz que olhe para a acusação e se realmente faz sentido ir para julgamento ou não e depois chegamos ao julgamento ora para ter uma noção em julgamento depois ter havido um inquérito e uma instrução este processo esteve a ser julgado com uma média de três sessões por semana às vezes havia duas às vezes havia quatro durante 66 meses cinco anos e meio em julgamento contínuo era um enormíssimo problema da falência de um banco que era o Banco Português de Negócio e foi o processo diria o processo matriz dos vários processos que nasceram do BPM à data o maior processo da história judiciária portuguesa entretanto já foi suplantado por vários outros nomeadamente pelo processo do Banco Espírito Santo e o meu cliente naquele processo que já morreu morreu este ano este meu cliente durante durante anos andou a ser sovado na comunicação social era capa do correio da manhã em que punham circunferência à volta dos sapatos dele a dizer estes sapatos custaram 700 euros esta mala custou 1800 euros ele era chamado o milionário do BPM e acusado das mais loucas burlas possíveis imagina e ao fim de 66 meses que já foram depois de uma instrução e depois de um inquérito que morou imenso tempo em que o homem foi sovado brutalmente e a todo o tempo ele foi absolvido aliás se bem me recordo posso estar a fazer aqui alguma alguma injustiça mas se bem me recordo terá sido o único daqueles arguidos todos que foi absolvido e foi absolutamente emocionante para mim porque foi um julgamento que durou imenso foi um processo que demorou muitíssimo e no meio disto tudo eu tinha a convicção de que ele era realmente inocente da prática daqueles crimes e consegui fiquei extremamente feliz até me zanguei com alguns jornalistas à saída do do tribunal dizendo vocês estiveram lá a ouvir as alegações do Ministério Público eram 20 ou 30 jornalistas e quando nós as defesas começámos a alegar saíram todos não ficou nenhum portanto as alegações das defesas são por regra irrelevantes para os meios de comunicação social que é uma vergonha é uma vergonha ainda hoje mas vocês faltaram não assistiram e portanto não sabem porque é que ele foi absolvido fiquei muito bem depois este processo teve algumas oscilações chegou ao tribunal da relação teve ali uns problemas que eu diria claramente políticos não no sentido de política partidária mas de de interesse houve uma inversão da absolvição depois num outro processo ao lado que era exatamente igual em termos de matriz houve absolvição em primeira instância e absolvição na relação as decisões eram absolutamente contraditórias uma com a outra porque o modo pelo qual o Ministério Público dizia que a burla tinha sido cometida era igual dos dois casos num caso o tribunal da relação concordou com a primeira instância mantendo a absolvição no outro caso não concordou e inverteu para uma condenação depois houve recursos ainda para o Supremo recursos que não foram admitidos uma tragédia absoluta e a situação é curiosa porque a burla de que o meu cliente era acusado teria sido supostamente 55 milhões de euros portanto 55 milhões de euros e o tribunal da relação condena numa pena suspensa salvo erro eu só não me recordo se era 3 anos e meio era assim uma coisa sob condição de serem pagos 350 mil euros ora pensemos bem para que vocês e quem quem nos ouça fazer contas então o Rickson é acusado de ter cometido uma burla burla que causou prejuízos de 55 milhões de euros é condenado pelo tribunal da relação de Lisboa que entende que realmente o crime foi cometido 55 milhões de euros então como é que se suspende a condenação a troco do pagamento de 350 mil euros é que na pior das hipóteses considerando as possibilidades do cliente nunca se poderia pensar numa condenação de 350 mil euros para suspender a execução da pena não digo que tivesse 755 milhões de euros podia ser 30 milhões de euros 20 milhões de euros 40 milhões de euros agora 350 mil euros não faz nenhum sentido claro que o processo andou em Bolandas foi para o Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional em Portugal serve para muito pouco ou nada é um tribunal absolutamente inútil hoje em dia no que diz respeito ao julgamento da da chamada fiscalização concreta de um caso pode ser muito útil para a fiscalização abstrata para a fiscalização concreta é uma absoluta inutilidade o Tribunal Constitucional faz tudo para não conhecer dos casos todas as razões formais falta uma vírgula e põe fora os casos e aplica taxas taxas de justiça cada unidade de conta é de 103 euros acho eu de 20 30 40 unidades de conta para desmotivar as pessoas a recorrer para o Constitucional e portanto o que é que se tira deste caso tira-se que realmente a condenação do Tribunal de Relação não é uma condenação juridicamente correta não houve nenhuma ponderação do direito houve o interesse em condenar e depois suspender a pena com o pagamento de 350 mil euros que são centavos a comparar com 55 mil euros e portanto mostra também que às vezes temos um julgamento muito importante muito impactante na nossa vida em que aprendemos a desconfiar e a não acreditar no funcionamento dos tribunais e compreender que as decisões muitas vezes não têm nada a ver com o direito Paulo já vamos voltar a esse tema mais tarde sobre a questão do funcionamento dos tribunais porque também é um tema muito interessante que queremos saber a sua opinião mas e então este foi o julgamento mais importante e qual é que foi a coisa mais marcante daquele que saiu de lá também foi este também se trata deste aquele que saiu de lá e disse assim ok olha vou lhe contar não sei se é o mais marcante mas é o que há poucos dias eu tive uma sorte é curioso estarmos a fazer esta gravação porque na última semana e meia ganhei três casos que eu achava à partida que seriam muito difíceis mas curiosamente um no fim do julgamento um no fim da instrução e o outro também no fim da instrução podemos falar da instrução daqui a pouco e a instrução é uma fase que é muito discutida porque o Ministério Público e os juízes lembraram-se agora nomeadamente o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses tem falado disso várias vezes os tribunais superiores escrevem isso nos acordam a instrução não é uma antecipação do julgamento pois não não é uma instrução não é a antecipação do julgamento mas também não é uma missa de sétimo dia nem uma missa de corpo presente e em Portugal os juízes de instrução demitem-se por regra de fazer o seu trabalho e portanto mal por mal alguém há de requerer da instrução eu chuto para canto e há alguém mais adiante que decida ao caso que eu realmente não me quero meter nisto é isto que parece para quem faz processo penal passar por instruções portanto eu diria que 95, 98% das instruções servem absolutamente para nada não porque não fosse para servir mas porque os senhores juízes de instrução ou têm medo ou têm preguiça ou não lhes apetece mas não querem decidir naquilo que acontece quando eu digo um que me deu muitíssimo gosto foi uma uma acusação absolutamente inadmissível feita com um senhor já de bastante idade da prática de crimes muito graves não só do ponto de vista legal mas do ponto de vista ético são crimes de natureza sexual e a acusação era absolutamente brutal e o meu cliente garantiu-me sempre desde o primeiro dia que não tinha cometido nenhum daqueles crimes mas pior problema ainda não estamos sequer na substância estávamos na questão formal chamado o arguido para ser interrogado confrontado confrontado com os indícios que lhe leram ele diz muito bem eu presto declarações mas deixem-me consultar o processo eu quero poder olhar para o processo todo e é decidido por despacho que não havia adiamento interrogatório mas que podíamos ir consultar o processo e no dia seguinte primeiro dia em que estávamos a consultar o processo somos acusados não houve sequer um dia para estudar o processo e se foi dito depois num despacho em que eu obviamente protestei contra esta situação se foram usados argumentos jurídicos fracos mas eram jurídicos e errados mas eram jurídicos o que eu ouvi de viva voz de um procurador da república já muito graduado foi não sei para que é que quer ver o processo é óbvio e claro que ele é culpado e portanto estar a interrogá-lo ou não é absolutamente erróbido e eu disse bem mas o interrogatório não é uma mera formalidade a lei obriga a que a pessoa seja ouvida para quê? para que possa manifestar-se oralmente quer dizer não dar o direito ao contraditório é uma coisa medieval a prova é tão clara não vale a pena e requeria abertura de instrução obviamente por força de várias nulidades que viram a ser praticadas no processo e também por questões substanciais relativas ao disparado que é a acusação e não importa agora encontrei um senhor juiz em instrução também muito graduado que olhou para o processo estudou o processo e considerou absolutamente inadmissível não interrogar o arguido depois de ele ter podido estudar o processo considerou absolutamente inadmissível dizer sim senhor vá lá consultar o processo e no dia seguinte primeiro dia consultar a acusar ora quando encontro um juiz de instrução que consegue dizer o óbvio é um motivo de felicidade imensa porque normalmente por mais óbvio que seja o juiz de instrução diz até pode ter razão mas isso também não é assim tão importante vá lá para julgamento defender-se que é isso que costuma acontecer e é isso que é absolutamente miserável na justiça penal é termos personagens destas desta teia teatral que não fazem o seu papel ou não querem fazer o seu papel e isso é acho gravíssimo e sabe cá está um caso que me deu um gosto enorme e é muito recente duvido que tenha sido o que mais me impactou mas foi aquele que me lembrei neste momento mas em que me faz acreditar que ainda temos um papel a defesa tem um papel que é garantir que os princípios são cumpridos e que as pessoas têm direito a um julgamento fair com um due process of law como dizem os americanos e os ingleses e acho que aí fazemos a diferença um julgamento ou perdão um advogado criminalista faz a diferença em repor direitos, liberdades e garantias Muito bem agora gostaríamos de saber já que estamos aqui a falar dos julgamentos qual o julgamento ou uma interação com o cliente que tenha que ache mais engraçada bem engraçada acho que buscada engraçada buscada talvez seria vou lhe contar uma que eu na altura não achei muita piada na altura fiquei absolutamente furioso sabe que não sei se isto acontece nunca tive experiência suficientemente densa a nível emocional para dizer que isto acontece ou não acontece no julgamento da área civil acredito que aconteça por exemplo na área de direito de família eu no livro de fazer direito de família aquilo é pior que criminal é mais mais denso criminal mas no criminal muitas vezes é muito difícil nós convencermos do que é realmente a verdade não estando convencido do que é realmente a verdade eu acho que uma defesa um advogado por melhor que seja nunca nunca dá tudo para dar tudo estou a falar de mim não sei se toda a gente funciona da mesma maneira eu penso que não mas para dar tudo eu tenho que estar absolutamente convencido que aquilo que me foi contado é a verdade muitas vezes com a experiência vamos também percebendo se aquilo que está a ser contado é verdade ou não e num caso que aconteceu já há uns anos atrás apesar de ter duas três quatro reuniões com o cliente quer eu quer o colega que me acompanhava não nos batia certo havia ali qualquer coisa que não batia certo eu não sabia nem ele nem o meu colega sabíamos o que que não batia certo mas havia ali uma história não fluia havia coisas que não batiam certo e todas as vezes que nos encontrávamos para ter uma reunião à medida que íamos estudando o processo eu disse isto não é certo como é que é como é que não é é mesmo assim insistia insistia é exatamente assim exatamente bem tudo bem exatamente assim vamos lá avançar e fazer também uma defesa através de requerimentos prévios a chegar a julgamento vários requerimentos nas fases anteriores para que se fizesse prova disto para que se fizesse prova daquilo ao fim aí de oito nove meses penso eu o cliente entra senta-se à nossa frente aliás senta-se à minha frente para ir para falar só de mim visivelmente emocionado chorou eu percebi vem aí a verdadeira história e veio a verdadeira história só que a verdadeira história supunha ter feito uma defesa de outro tipo com outros meios de prova para que fosse clara a não responsabilidade dele claro que ao ter mentido durante tantos meses prejudicou-me imensamente a defesa pondo-me numa situação em que o homem vai ser condenado erradamente porque em rigor eu não segui o caminho correto e não segui o caminho correto porque por isso ele mentiu quanto à matéria de fato então o principal problema ético que ele esteve do meu lado foi que eu continuo com ele ou não eu continuo ou não não só porque ele me estragou a defesa prejudicou-me a mim e a ele próprio mas pior que tudo porque eu me mentiu e não há hipótese nenhuma de mentir um advogado criminalista que esteia a sua vida nas palmas e essa interação foi engraçada porque durante meses andámos a jogar um jogo psicológico nós a tentarmos compreender a verdade e ele a tentar ocultar-nos a verdade um homem de uma inteligência absolutamente imensa um tipo brilhante na área dele mas que tinha uma absoluta vergonha não é porque tinha praticado um crime teve uma absoluta vergonha de ter sido enganado e participar num ato que realmente era criminoso por uma razão simples porque não cumpriu o seu dever de fiscalização que competia ele não tinha praticado o crime ele apercebeu-se foi que por relaxo ou incompetência dele um crime tinha sido praticado então o que ele tentava ocultar não era que tinha praticado o crime o que ele queria ocultar era uma vergonha de ter sido incompetente ele que era considerado um tipo brilhante na área e portanto foi extremamente interessante este jogo psicológico não foi engraçado mas foi desafiador em que eu tinha certeza que havia uma mentira agora qual era a mentira e isto é muito interessante aliás quer o Rickson quer o Luís poderão perceber-se disso um dia quer vendo julgamentos criminais quer se o Luís um dia deixa o corporate e vai para outra área é que nós com os anos habituamos-nos a ler o os clientes a ler as testemunhas a ler o juiz e os procuradores e a perceber vou falar só dos clientes agora e das testemunhas perceber o que é que nos está a dizer a verdade qual é a verdadeira verdade ou se aquilo é só uma meia verdade ou uma mentira completa e isso é particularmente interessante isso é é um desafio tão grande como fazer a defesa criminada é conseguir perceber as pessoas eu tenho uma questão o Paulo delimita alguns desculpa delimita alguns ou seja mete alguns limites em termos dos tipos de crimes que está disposto a representar sim sim eu em toda esta vida profissional defendi duas vezes crimes sexuais e só defendo crimes sexuais em duas circunstâncias ou porque estou perdão três casos lembrei-me agora de outro ou porque estou do lado da vítima e aí não tenho nenhum problema de consciência embora não goste continuo a dizer que não gosto só faço porque é fácil porque alguém me pede ou é um amigo de um cliente ou um familiar de um cliente meu ou porque estou do lado da vítima ou porque o meu cliente sendo arguído garante e eu me convenço de que realmente não praticou os crimes não quer dizer que quem tenha praticado um crime sexual não mereça defesa merece toda ouvir pelo menos eu conseguiria fazê-la de um ponto de vista de rigor processual se está tudo a ser cumprido de acordo com a lei a questão é uma questão meramente psicológica minha eu é que não me sinto a fazer um bom trabalho de defesa se estiver perante uma tipologia de crime que me faz a mim muita impressão e fazendo muita impressão não compreendendo as razões porque que se pode chegar àquela situação eu prefiro não fazer a defesa briga com a minha capacidade ética de compreender e portanto nesse aspecto não faço já fiz homicídios obviamente e temos que os fazer quando são coisas importantes e temos que lá estar um cliente ao lado merece toda a defesa não tem que ver com ser um crime de sangue não ser um crime de sangue não tem que ver com a minha capacidade de racionalmente me pôr nos sapatos daquele cliente e perceber porque que um homem e uma mulher numa circunstância destas faz uma coisa destas ora eu consigo perceber perfeitamente porque é que alguém pratica um furto consigo perceber porque é que uma pessoa pratica uma burla ou seja é uma coisa perfeitamente compreensível para mim entrar na estrutura mental da pessoa e na fragilidade humana e na angústia na como dizer até na na ambição no querer ter há sentimentos muito maus muito mesquinhos que nos animam a todos um momento na vida todos nós passamos um momento da vida em que temos aquele sentimento mau de que nos envergonhamos até de ter tido é natural e depois há pessoas que têm até capacidade de vergonha que praticam os crimes sem qualquer censura ética sobre si próprias é mais raro eu diria que são casos mesmo patológicos normalmente a pessoa acaba por acaba por ter uma censura ética mesmo que não queira confessar o crime mas lá dentro censura-se mas nós conseguimos perceber estes sentimentos no caso do crime sexual lá está é preciso entrarmos dentro da mente da pessoa da sua estrutura mental calçarmos os seus sapatos e é esta parte e como não consigo fazer vou prestar-me ao serviço e portanto não faço é mais ou menos por isso pois claro eu acho que é isso acho que o homicídio pelo menos o que as pessoas tendem a pensar é que é sempre a cereja no bolo no direito final não é o homicídio independentemente porque não sei em termos desafiantes é mas é verdade quer dizer qualquer um de nós aliás qualquer um de nós pode praticar um crime de homicídio é escusado pensar que há isso é um outro tipo de pessoas que cometem não os crimes são comissíveis qualquer pessoa qualquer um de nós pode cometer um crime muito grave num determinado momento sujeitas a determinadas condições psicológicas a determinado tipo de stress em determinadas circunstâncias podemos porque é um crime de homicídio até por bons motivos até por bons motivos por alguma razão existem homicídios a pedido da vítima por alguma razão existem causas de justificação do comportamento de uma legítima defesa portanto o direito penal está muito bem pensado nós temos um direito penal que tem mais de 5 mil anos de história e portanto é natural que há poucos sentimentos humanos que não estejam não seja que seja impossível ou difícil enquadrar no pensamento criminal mas realmente lá está depois o crime de homicídio é aquele mais mais importante tanto mais flamejante mas depois há crimes que não sendo tão flamejantes são particularmente mais difíceis de desculpe mas precisão de engolir e portanto nós chegamos ali há uma barreira ética e eu acho que não é só por não gostar eu tenho de ter a consciência que nunca vou ser capaz de defender isto com o garbo a intensidade a dedicação a entrega que eu faço no processo e ao contrário do que se possa pensar também é uma ideia que passa muito é que nós fazemos isto só pelo dinheiro não não fazemos só pelo dinheiro é certo que ser mercenário é possível ser mercenário em qualquer área do direito e em qualquer profissão que não seja jurídica mas não se faz garanto só pelo dinheiro porque senão farciam muitos casos que não se aceita e muitas vezes os casos que se aceita nem sequer são os mais grandáveis claro que se faz para sobreviver faz-se para viver todos temos que pôr pão na mesa mas não é só dinheiro ao contrário do que possa pensar um advogado e esta frase dita muitas vezes é uma consciência que se aluga não não é uma consciência que se aluga pode ser pode não ser quanto à história quanto ao julgamento anterior o caso anterior sobre a pessoa que mentiu não não perceber o desfecho qual foi o desfecho final eu não percebo porque eu não lhe contei é culpa minha em toda a razão não depois dele me contar a verdade o desafio foi como é que nós redirecionamos a prova que vamos querer a estratégia que vamos implementar para que um tribunal acredite na verdade é porque senão nós estávamos a ir por um caminho e o tribunal poderia pensar este homem está a mudar a defesa então é porque ou estava a mentir antes ou está a mentir agora e o homem realmente estava a mentir era antes no momento em que ele contou a verdade era mesmo a verdade ora ainda ontem disse isso em televisão sabe que o mal de alguém ser apanhado numa mentira é que perde a credibilidade para um tribunal para tudo quanto diga a seguir e portanto uma pessoa que é apanhada a mentir a dizer andou aqui a fazer esta defesa neste sentido e isto era mentira porque diabos é que há de ser verdade aquilo que me conta agora pelo seu objetivo é só safar a sua pele ora conseguimos inverter a defesa conseguimos ir a julgamento com imensa dificuldade fizemos a defesa até ao fim e tivemos um arguido tratado como devia ser tratado ou seja foi absolvido no final foi absolvido a história acabou bem mas podia ter acabado extremamente mal não por culpa do tribunal não por culpa do mistério público não por incompetência dos advogados mas porque ele mentiu e portanto é a pior coisa que pode acontecer é você chegar ao médico dizer que lhe dói imenso as costas e o que você tem na realidade é um problema no olho esquerdo quer dizer você não vai dizer uma coisa diferente ou não vai ter realmente um problema no olho esquerdo isto não faz a mínima ideia do que é que se passa e o que se passa é que você pôs umas gotas que eram para tratar fungos nas unhas nos olhos quer dizer não vale a pena quer dizer você tem que confiar na pessoa que está à sua frente e entregar e dizer envergonha-me imenso custa-me imenso eu fiz isto não devia ter feito mas conta a verdade porque a partir daí a defesa vai não ser dito sim senhor você fez tenho certeza que não quer confessar é uma coisa que as pessoas não se lembram porque estes casos em regra não são chamativos mas eu tive imensos clientes que levei às autoridades que confessaram os factos praticados não é para serem absolvidos obviamente que contaram a verdade para que pelo menos este arrependimento e esta colaboração sejam valoradas na sanção que levam a seguir e portanto isto é é linear ninguém deve ninguém deve ser absolvido se for culpado eu não acho isso as pessoas dizem como é que é possível tu defenderes esta pessoa ou aquela não é possível porque não é só a pessoa merece defesa claro que merece defesa para que tudo se corra bem mas a pessoa merece outra coisa merece ser castigada na justa medida do castigo que merece não num castigo violentíssimo para algo que não tem essa relevância portanto há muitas mesclas no nosso pensamento e você também só vai aprendendo e sentindo ao longo da vida muito bem há pouco falou-nos da instrução nós constatámos que chegou a presidir uma conferência sobre a instrução nos megaprocessos e como sabemos a instrução é uma fase processual facultativa que pode ser requerida tanto pelo assistente como também pelo arruído verificados determinados pressupostos e que também permitirá o controle judicial da decisão com que o Ministério Público concluiu o inquérito e neste sentido gostaríamos de saber se concordo ou não já fiquei mais ou menos com dependi uma certa uma certa posição mas ainda não consolidei do que falou anteriormente mas considera que esta fase processual é vantajosa quer em termos teóricos quer em termos práticos porque falou muito da vertente prática da instrução gostaria também de saber se do ponto de vista teórico é também da sua parte da sua opinião importante relevante qual é a sua opinião a propósito da instrução vou responder na perspectiva teórica é óbvio que é relevante e é relevante por força de um único princípio ninguém deve ser sujeito a julgamento criminal se não tiver mesmo que ser sujeito a julgamento se não houver a mínima consistência e quando eu digo mínima é máxima tem que haver uma máxima consistência da acusação para que uma pessoa se sente aquilo que nós chamávamos antigamente o mocho o banco o banco dos réus que por acaso hoje em dia será o banco dos erguidos ninguém deve ser sujeito a um julgamento criminal se não tiver de ser sujeito a um julgamento criminal se houver o mínimo de dúvidas se houver a mínima possibilidade de não vir a ser condenado a pessoa não deve ser sujeita a um julgamento criminal e porquê? porque já basta o ser considerado erguido que o público entende bem se há fumo há fogo e se estás a ser constituído erguido obviamente é porque alguma coisa fizeste e esta presunção de culpa que todos nós temos todos nós fazemos para passar da presunção de culpa para a presunção de inocência temos que fazer um esforço intelectual para descobrir exigir já há essa presunção de responsabilidade durante o inquérito quando a pessoa é investigada constituída argüida então como a acusação mais séria é essa presunção de que a pessoa praticou o crime presunção pública não jurídica mas a presunção pública da consciência e da opinião pública é forte e a opinião pública pode ser nacional mas também pode ser de uma aldeia entre as os montes em que são 15 pessoas a presumir que aquele que o José é criminoso ora se é assim se eu não devo sentar num banco do revo num julgamento criminal alguém que foi acusado devendo verificar judicialmente o que você dizia exigir verificar judicialmente se há razões para se cometer a pessoa a julgamento ou não então vamos a esta fase intermédia é por isto que o julgamento criminal deve poder ser antecedido de uma instrução e não é pelo argumento de que na constituição há um artigo que diz toda a instrução é da competência de um juiz não o facto da constituição dizer isso está bem não quero saber o que quero saber é sobre os princípios substanciais ora teoricamente eu diria a instrução é absolutamente necessária não deve ser expurgada do código nem da marcha do processo e em termos práticos diria como disse há pouco 95 98% das instruções não servem absolutamente para nada no campo prático e também lhe disse porque não serviam para nada ora não é pelo facto de as coisas funcionarem erradamente na prática que a que a valia dogmática teórica da instrução desaparece segundo argumento como eu lhe disse este este acho que uma semana e meia ganhei duas instruções eu diria basta que se ganhe uma instrução no país por ano para ela já valer a pena porque houve um caso em que iria para julgamento e não foi ou que não ia para julgamento e teve de ir porque também está para ir a parte ou seja a instrução não serve só para não serve só para não levar as pessoas a julgamento também serve para pessoas que não iriam porque não foram acusadas serem levadas a julgamento e portanto sim teoricamente faz todo o sentido na prática basta que haja uma por ano em todo o Portugal para também valer a pena e portanto não tenho dúvida que a instrução deve continuar o que deve mudar claramente é a seriedade com que os tribunais olham para a instrução nomeadamente os tribunais de instrução criminal é que a instrução não pode ser aquilo que por exemplo no TIC no TIC aconteceu durante 16 anos em que só havia um juiz ou dois juízes em que nós sabíamos que calhando com um juiz não valia a pena requerer a instrução porque ele ia decidir exatamente como o Ministério Público tinha decidido ou seja o Ministério Público acusou ele pronunciava o Ministério Público arguivava ele não pronunciava portanto e era tão grave isto que todo o Portugal sabia que era assim os jornalistas sabiam que era assim o público sabia que era assim os juízes sabiam que era assim e ainda assim durante 16 anos viveu-se neste faz de conta andávamos todos a representar para o país e ainda na senda desta questão sobre instrução sempre tive curiosidade de saber do ponto de vista estratégico quando é que os advogados quais são os critérios que permitem aferir se é oportuno ou não requerer a instrução olha o que os advogados pensam não sei agora sei o que eu penso e o que eu penso sobre a instrução são duas ou três coisas muito fáceis para decidir se é a instrução primeiro nunca faço uma instrução para destruir completamente a acusação se estivermos a falar de questões substantivas do início imagino que o meu cliente está acusado de duas burlas e que para predicar essas duas burlas tinha cometido uma série de atos prévios eu nunca vou para a instrução discutir estas questões substanciais aprovar a um juiz de instrução que não houve a prática do crime de burla por isto e por quê porque não existiu este elemento não lá está porque a instrução não é um pré-julgamento então em termos de substância eu tendo a certeza de que há questões que são falsas na acusação relativas a um ou aos dois crimes eu não vou dizer não houve a prática de crime não, eu vou dizer este documento não foi falsificado está aqui a prova de que este documento é verídico é verdadeiro e por quê? porque se aquele documento for verdadeiro pelo menos por aquela via a burla não foi cometida é claro ou seja eu ataco a totalidade da acusação mas centrando-me num ponto não faço uma instrução a atacar todas as fases todos os elementos daquela história daquela narrativa primeira coisa segunda coisa obviamente pondero em termos táticos em termos estratégicos se me faz sentido abrir a defesa ao conhecimento do Ministério Público e porquê? por força do modo que me corre a instrução em Portugal se eu tivesse a certeza clara de que tinha um juiz preocupado em querer realmente saber a verdade e que não ia meramente por um carimbo a dizer siga eu se calhar não tinha esta cautela mas como a experiência me ensinou em 30 anos que a maior parte lá está dos juízes de instrução não se preocupam muito com a substância e portanto o que querem é fazer andar os processos já demoram tanto vamos para a frente vamos para o julgamento o meu colega adiante decidirá então às vezes o que eu faço é não não vou revelar a verdade não vou revelar a verdade toda nesta fase porquê? porque sei que se eu revelo a verdade toda quer os de instrução quer o Ministério Público vão aproveitar-se de eu ter contado uma parte da verdade para virarem contra mim a seguir corrigirem os erros da acusação e portanto fazer uma pronúncia melhor do que a acusação e isto também por outra razão que eu costumo dizer quanto pior for a acusação quanto mais violenta for a acusação melhor melhor é a defesa por uma razão simples porque em regra exageram e quando exageram como eu dizia há pouco quem erra conta uma coisa se calhar errou conta mais do que uma coisa quem mente conta uma coisa se calhar mente conta mais coisas essa é a questão de princípio questões psicológicas puras sim é tudo uma estratégia pelo que já sabemos é tudo uma questão estratégica de perceber quais é que são os trâmites é no momento que você decide se vai pôr mais uma pitada de sal ou não é exatamente isto até muitas vezes e esta é uma questão que me esqueci de responder ao vírus não temos um dado objetivo que nos diga requer instrução ao fim fez todas as ponderações você ainda tem dúvidas como é que se resolve intuição pura intuição olha-se põe-se a mão em cima como na guerra das estrelas vê-se se há uma 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 vibração na força e se houver uma vibração na força nós avançamos não houveram coisas muito pouco muito pouco objetivas e então uma vez também foi na presença da conferência onde se falou sobre os megaprocessos e sobre a instrução vamos agora para a cena dos megaprocessos o que é que considera que por exemplo aqueles grandes megaprocessos que estão atualmente em sede de julgamento e por longos anos são efetivamente é efetivamente necessário que sejam megaprocessos ou poderiam ser autonomizados e desse modo acelerar um bocadinho a celeridade garantir a celeridade dos processos agora eu tenho para mim há dois tipos de megaprocessos aliás tenho lá está tem trabalho académico publicado sobre isso há dois tipos de megaprocessos há o megaprocesso porque é elefantino porque é gigante porque se juntaram ali 380 mil histórias às vezes umas com muito pouco que ver com as outras isso é o megaprocesso e disse a exemplo o processo mãe o processo base do Banco Espírito Santo disse a exemplo o processo mãe do Banco PPN e são megaprocessos que são ingeríveis na prática não há ninguém que os saiba e que os conheça como devia conhecer nem eu que sou advogado nem o Ministério Público que acusou sabe tudo de uma ponta à outra nem um juiz de instrução nem um juiz de julgamento vai saber toda aquela história vai ler toda aquela documentação só por uma razão só o Ministério Público tem a capacidade de saber um bocado mais que os outros porque a investigação demorou 6 ou 7 anos e o julgamento vai ter que demorar 1 ou 2 e portanto é óbvio que em 2 anos e em que se trata de muitas outras coisas que não é estudar nunca se pode ficar a saber tudo o que demorou 6 anos a descobrir mas há um outro tipo de megaprocessos há um megaprocesso que advém não deste gigantismo absoluto mas de uma dimensão claro razoável e da complexidade da matéria a complexidade técnica da matéria ou pela matéria da vida em que se está a trabalhar ou pelas questões jurídicas suscitadas serem de extrema complexidade e portanto nós podemos ter megaprocessos que nem são assim tão gigantes são grandinhos mas que são extremamente difíceis porque é de uma área muito específica por exemplo pode ser uma área bancária pode ser uma área de mercado de capitais pode ser uma área de saúde de tecnologia área científica e nós temos que estar a julgar a estudar a fazer provas sobre uma matéria muito específica que não é a nossa área e nós temos que entrar nela e percebê-la dou-vos um exemplo simples uma vez tive que perceber como é que funcionam as máquinas de radioterapia para cura de câncer e perceber como é que funciona uma máquina de radioterapia não sendo eu físico não é propriamente a coisa mais fácil do mundo e para nós podermos fazer uma defesa correta convém que nós saibamos como é que a máquina funciona e mais do que isso ela funciona desta maneira porque o seu corpo reage de uma maneira e portanto se você altera uma coisa no funcionamento da máquina vai ter este efeito no funcionamento do seu corpo isto é uma questão extremamente difícil o processo não é mega porque não é tão grande como a do BPN ou como a do BES mas é mega pela dificuldade ora claro que isto leva a que eu responda afirmativamente à pergunta do Luís é óbvio que há processos que são mega processos e que podiam não ser podiam não ser e a prova disso é que em vários casos em que o Ministério Público criou mega processos exemplo mais uma vez BPN depois fez uma série de outros processos ao lado eu chamaria pequeninos em comparação com o principal mas são processos normais e diz o Ministério Público muitas vezes eu não posso a história é toda uma eu tenho que apontar de uma vez porque o empoderamento é todo o mesmo é no mesmo ambiente que o crime se realiza é sobre a mesma permissividade muito bem é isto verdade? está bem até admito que seja verdade então como é que eu faço depois os outros processos que lhes olham é que se fosse assim então tinha um membro que estar todos juntos e na prática nós sabemos que isso não acontece pergunto eu então porquê que não se pega nestes 5 crimes num processo que tem 10 milhões ou 20 milhões de documentos e faço 5 processos mais pequenos em que conto o mesmo empoderamento porque eu já vou ter os outros mais pequenos exemplo BES o argumento é isto é só uma realidade que tem que ser considerada toda de uma vez não, não é verdade tanto não é verdade que os arguídos do processo BES principal também são arguídos de outros processos mais pequenos alguns dos quais já estão em julgamento portanto o argumento não pode ser esse não pode ser esse podem ter outro eu não sei qual é também nunca o vi invocar mas portanto não é não é verdade que seja impossível separar processos problema de separar processos e isto também é um problema e que obviamente não é a preocupação do Ministério Público mas é a preocupação das defesas é que se nós sujeitarmos o Luís a oito julgamentos por oito crimes de burla é muito mais fácil ser injusta a pena que lhe aplicam porque se num julgamento tem oito crimes de burla obviamente que o tribunal vai fazer um concurso quando for no momento da fixação da pena e vai fixar a pena de acordo com aquela aquela quantidade dos oito crimes se você tiver oito crimes separados por muito que o tribunal que condena por último tenha o dever de fazer o cúmulo das penas vai sempre fazer um cúmulo de penas que foram fixadas sem o enquadramento de serem oito em conjunto e portanto a pena por cada crime individual é tendencialmente mais elevada do que a pena por um crime cometido um conjunto de oito que estamos a apreciar em oito portanto estamos aqui estou a dar um argumento a favor e estou a dar um argumento contra há argumentos que militam no sentido que o megaprocesso se calhar megaprocesso não que a apreciação conjunta das produtas seja melhor é verdade mas também há argumentos que militam no sentido de que separado é melhor porque somos mais rápidos a conhecer isto e na sua perspectiva qual é que se pudesse agora pegar e decidir assim ok a solução é esta aqui a solução um bocadinho mais adequada digamos assim é verdade ou seja se eu tivesse o poder de dar a solução ao caso que não tenho ainda bem ainda bem porque seria um peso de mediado para as minhas costas eu diria que quem faz a investigação não deve ter regra não deve ter uma regra rígida lembrem-se que quer os gregos quer os romanos falavam de equidade a régua de lésbios a equidade é a justiça do caso concreto e portanto nós pegamos numa régua de chumbo e tivermos que medir uma superfície que é assim curva o que nós temos que fazer é ajustar a régua de lésbios a régua de chumbo se for ao contrário ajusta-se assim ora este é o critério para resolver o problema diria um procurador ou um conjunto de procuradores não podem ser obrigados a separar processos também não devem ser obrigados a juntar processos o que devem ter é um enorme bom senso no momento de acusar sobre qual é a melhor maneira para que no fim se faça a melhor justiça neste caso concreto se eu juntar os cinco o processo torna-se ingerível se se torna ingerível então não junte torna ingerível não junte se ele procurador na posição de juiz não conseguisse num juiz de prognose futura não conseguirei tomar conta disto porque o juiz não vai ter tanto tempo como eu então não junta é uma questão de honestidade não se pode atirar para as mãos de um juiz uma coisa que é desumano desumano no sentido que não é suscetível ser compreendido por um humano normal comum não é o tal bom pai de família que já vem da introdução e da teoria geral portanto nunca não isto ainda é é um processo grande sim senhor mas não é um processo que não se consiga perceber ah senhor não junta-se os processos porque há critérios no código e o Luís por dar-se-á deles não sei se o Rui já passou alguma vez por esta por esta não lhe perguntei o seu background na área jurídica mas há critérios na lei há critérios na lei para juntar processos e há critérios na lei para separar processos esses critérios há de preparar que esses critérios não são absolutos no sentido de ou sim ou só não tem ali critérios tem ali critérios tem que ser ponderados e é isso que eu acho que não é feito na prática agora quanto há também o meu background já estou lá no mestrado parece é que tem um ar é que tem um ar extremamente jovem eu não sabia se já havia sequer acabado o curso fico lisonjeado e agora a última questão também para terminarmos gostaria se pudesse mudar alguma coisa no funcionamento dos tribunais no processo penal o que é que mudaria agora personificando o papel do legislador o papel do legislador olha eu acho que no processo penal há várias coisas que podiam ser melhoradas várias coisas mas se eu pudesse tocar numa apenas numa eu tocava nos processos e no ensino e no modo de como se aplica uma medida de situação em Portugal continuamos a não saber como se aplica uma medida de situação os tribunais têm os critérios a doutrina já disse os critérios os tribunais superiores muitas vezes relembram estes critérios todavia as medidas de situação são fixadas muitas vezes menos com critérios gerais e abstratos e é isso que se tem de fazer numa medida de situação menos com base em critérios gerais e abstratos menos com a concreta situação que eu estou a ver e mais com uma ou duas coisas o medo ou insegurança dos agentes do ministério público e dos juízes medos ou inseguranças que são compreensíveis em alguns casos em alguns casos não é em todos os casos e por outro lado são fixadas como um modo de pré-punição pelo crime que ele praticou e quando nós temos uma medida de atuação a ser aplicada e sentimos que ela está a ser aplicada não porque seja necessário aos fins da investigação mas pelo menos este tempo ninguém te tira nomeadamente nas preventivas e nas domiciliárias isso acho absolutamente miserável acho que é o pior da natureza humana que está atrás daquele criminoso que comete um crime conscientemente querendo é exatamente igual a um juiz que fixa uma medida de coação claramente consciente de que está já a começar a pagar pelo crime que me deste e ao contrário do que possam pensar no século 21 temos visto vários casos em que a medida de coação é fixada com este propósito ou então ainda com um outro propósito que ainda é mais mesquinho que é eu tenho que dar um sinal à coletividade de que a justiça funciona e portanto é melhor que ela funcione já e assim é que ele fica já ali durante uns meses ou anos preso preventivamente quando chegamos ao fim o que é que acontece a maior parte das vezes estas pessoas são absolvidas e isto é dramático estou a falar na minha área tem a minha área económica ou financeira não estou a falar nos crimes de sangue que se calhar a taxa é a inversa a maior parte são condenados estou a falar na minha área essa é que eu conheço só uma pequena nota de vocês dizia com alguma graça que nós temos uma especialização que é cada vez mais idiota porque primeiro especializamos em doenças da cabeça depois especializamos em doenças de um órgão como os olhos e estamos agora naquela fase em que só tratamos do olho direito nada sabemos do olho esquerdo e eu diria que o próximo passo vai ser o médico que só trata da pupila outro que só trata da íris porque a especialização realmente exige isto e o que exige isto é por exemplo a tecnologia o desenvolvimento da ciência a dificuldade de dominarmos grandes áreas de conhecimento lá está a dificuldade de dominarmos grandes áreas de conhecimento que é a mesma dificuldade que temos em dominar grandes quantidades de matéria de facto e então mas tinha uma questão relativamente às decisões dos juízes de determinar essas medidas de coação que o Paulo considera que são injustificadas não há uma fiscalização ou seja essas situações ocorrem e depois verificando-se que os pressupostos para a aplicação claro que não se verifica claramente porque se não fazia-se uma queixa não é mas há proporções para o próprio juiz já apresentou uma queixa o juiz é absolutamente irresponsável pelos atos que toma pelas decisões que toma no exercício da sua profissão a fiscalização viria através de recurso para o tribunal superior para os tribunais de relação todavia isso seria uma outra conversa que nos levaria pelo menos meia hora é como funciona o sistema de recursos o sistema de recursos penal melhorou muito nos últimos diria 20 anos os recursos melhoraram imenso ainda se verifica porém uma grande tendência dos tribunais superiores e isto por um princípio de corporativismo claro de podendo não alterar a decisão que está fixada não altera há uma tendência não estou a dizer que isto acontece sempre atenção não convém interpretar mal é óbvio que há decisões de primeira instância que têm que ser confirmadas na relação mas na fixação de medidas de coação e é só disso que eu estou a falar neste momento na fixação de medidas de coação há realmente uma tendência do tribunal superior para manter as medidas de coação a exceção é que elas sejam alteradas tenho agora um caso também tive dois exemplos exemplos contrários aqui há um ano tive um caso realmente um tribunal de relação que teve uma enorme coragem num caso que era difícil decidir assim em que realmente revogou as medidas de coação o tribunal superior e tenho agora um caso em mãos em que o tribunal superior pura e simplesmente dá uma série de contorções para decidir que elas se devem manter quando realmente materialmente há outras medidas de coação que se fossem aplicadas em conjunto tornavam totalmente inútil a medida de coação de prisão preventiva e portanto nessa matéria eu acho que é a matéria que agora deveríamos dar alguma atenção há uma que devíamos dar atenção há ano menos há 100 anos e ninguém presta muita atenção que é a execução de penas mas isso também era outra questão porque a execução de penas em Portugal ainda é um bocadinho pré-iluminista agora resta-me fechar o nosso podcast agradecê-lo imensamente pela disponibilidade e interesse e também pela partilha tanto a nível pessoal profissional e também dogmático jurídico acho que foi um momento de bastante aprendizado tanto para nós como também com certeza da par dos nossos ouvintes desejar-lhe a si e aos nossos ouvintes também umas boas festas e um próspero ano novo e que nos sigam nas nossas redes sociais muito obrigado muito obrigado também deixo-me desejar-vos a vocês os dois umas boas festas e a quem nos venha a ouvir e ver e essencialmente tínhamos um 2024 menos mal do que aquilo que todos esperamos um abraço e aí Obrigado.